A próxima segunda-feira 16, marcará uma data super especial para o zagueiro veterano Rodrigo Moledo. Já que no dia 16 de janeiro de 2011, exatos 12 anos atrás, o jogador fazia a sua estreia com a camisa do Internacional. O zagueiro é nascido no Rio de Janeiro e foi revelado pelo União Rondonópolis, do Mato Grosso, mas sempre pareceu gaúcho. Visto que desde o primeiro dia que vestiu a camisa colorada, Moledo mostrou um espírito de líder e xerife da zaga do Internacional. Sempre um prazer relembrar da estreia. É um orgulho vestir essa camisa, pois o Inter me projetou para o futebol e tenho muito respeito e carinho por esse manto. Estar aqui em mais um ano é muito importante para mim e vou dar meu máximo para ajudar sempre. Agradeço sempre pelo apoio do torcedor e a confiança dos meus companheiros de equipe e comissão técnica, exalta Rodrigo Moledo. Com a saída de Tyson e Edenilson, a tendência é de que Rodrigo Moledo herde a braçadeira de capitão. Porém, independente se estiver com ela ou não, o atleta segue sendo um dos principais líderes do elenco colorado ponto com a lesão de Gabriel Mercado. Moledo está confirmadíssimo na estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho no próximo dia 21, contra a equipe do Juventude no estádio do Beira Rio. Ao lado de Vitão, o veterano de 35 anos vai fazer a dupla de zaga titular de Mano Menezes. No banco de reservas, a principal contratação da temporada e a única, Mário Fernandes também poderá ser aproveitado como zagueiro. Com a camisa vermelha e branca, Moledo já disputou 172 partidas como profissional, além de ter feito nove gols e ter dado três assistências.